Bom, Joe Biden, que é o queridinho da esquerda brasileira, lamentou 900 mil mortes de americanos por conta da Covid-19. Em um discurso, ele disse que cada alma é insubstituível. Os Estados Unidos informaram nesta sexta-feira que houve mais de 900 mil mortes por conta do coronavírus, desde que a Organização Mundial da Saúde declarou o Covid-19 uma pandemia global em 11 de março de 2020, segundo os dados da Universidade de Hoppings. Os especialistas acreditam que o verdadeiro fardo da doença é muito maior. Mas o que me chama a atenção, que acho que deveria também trazer a reflexão à maioria das pessoas, é que parecia que o problema antes das mortes que estavam acontecendo pela Covid-19 era apenas a presença de Donald Trump na Casa Branca. Estou me referindo somente aos Estados Unidos, tá bom? E que a eleição de Joe Biden iria simbolizar uma melhor luta pela vida contra a Covid-19, que menos pessoas iriam morrer. 900 mil pessoas é muita gente, vocês não acham não? Mas o problema era Donald Trump e Biden era o salvador da pátria. E antes que alguém me chame de trumpista, quem me acompanha sabe que eu não sou, não levando bandeira de político aqui, tenho duras críticas a Donald Trump, já meti o cacete Donald Trump várias vezes aqui, mas cá pra nós, desde o início, quem me acompanha sabe, eu sempre disse que Biden era apenas mais um politiqueiro. Em seu discurso ele disse, hoje nossa nação marca um marco histórico e trágico de 900 mil vidas americanas que foram perdidas pela Covid-19. Essas vidas eram de mães, pais, avós, filhos, irmãos, vizinhos e amigos amados. Cada alma é insubstituível. Biden reconheceu a duração da pandemia, dizendo que depois de quase dois anos, ele sabe exatamente o peso emocional, físico e psicológico que ela representa. E como isso é difícil de suportar. Mas não era exatamente Joe Biden e seus apoiadores que diziam que a sua presença na Casa Branca seria sinônimo de redução de mortes. É claro que alguns vão dizer, ah, porque tem os negacionistas, tem isso e aquilo e tal, não sei o que, mas vocês não acham esse número muito alto? Para quem dizia que ou aparentava ser ou se posicionava como a solução do problema? Sendo que a força de uma pandemia, de um vírus e tal, é um ciclo natural que infelizmente, por mais que nos esforcemos, por mais que a ciência tenha feito um trabalho brilhante, ainda assim existe o peso desse ciclo natural, que a seleção natural, ela muitas vezes não respeita todos os esforços da ciência. O presidente que foi aberto sobre suas experiências pessoais de perda de membros de família e tal, falou que sabe exatamente o que é o luto, sabe exatamente do que é olhar para a mesa de uma cadeira na hora do jantar e sentir falta de alguém. Biden exortou os americanos a serem vacinados e reforçar as doses contra a Covid-19, chamando as vacinas de nossa única e mais importante ferramenta no combate ao vírus e dizendo que a nação pode salvar vidas se todos fizerem sua parte. Segundo o que foi apresentado, dados que foram noticiados pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, os adultos não vacinados têm um risco 97 vezes maior de morrer de Covid-19 do que adultos totalmente vacinados e reforçados. A pandemia de Covid-19 continua sendo um dos maiores desafios de Joe Biden, um ano após a sua presidência, principalmente como eu falei, porque ele se apresentou como a solução do problema, porque Trump era isso, porque Trump era aquilo, e ele era o FODA. À medida que o governo continuou lutando contra a variante Ômicron e pressionando por vacinas, os dados mais recentes dos Estados Unidos mostram que os casos e hospitalizações da Ômicron tendem a diminuir. Ainda assim, nas últimas duas semanas, houve mais de 2 mil novas mortes por Covid-19, relatadas todos os dias dentro dos Estados Unidos, segundo o Instituto John Hopkins. O governo Biden enfrentou recentemente uma reação muito negativa devido à escassez de testes à medida que a variante Ômicron vai se espalhando. E para combater essa variante, o governo chegou a lançar locais de testes adicionais, ordenou um bilhão de testes rápidos e começou a enviá-los para todo o país e encomendou milhões de máscaras N95 que planeja distribuir em todo o país. Olha, Joe Biden é a perfeição da presidência, vocês não acham? Donald Trump não é santo. Para mim, é tão politiqueiro quanto Joe Biden, mas Joe Biden é muito pior. Porque eu acho que o... É melhor você lidar com canalha que sabe que é canalha e não esconde você que é canalha do que alguém que é canalha e tenta disfarçar mostrando que não é, mas todos os parâmetros da canalícia está exposta. E quando eu falo canalista, eu estou me referindo à politicagem, porque tudo isso é jogo político. Esse mesmo Joe Biden, segundo algumas informações que eu andei vendo por aí, inclusive eu vou averiguar, mas, segundo algumas informações que eu vi aí, foi o mesmo que mandou várias doses de vacina para o Brasil, como um ato de solidariedade. Só que, quando for investigar, parece, não estou afirmando, mas há especulação de que as doses que ele mandou para cá estavam perto de vencer, as doses da Janssen, uma coisa assim. Bom, se é fake news ou não, eu acho que quem quiser pesquisar, aí pesquisa para confirmar se é ou não. Eu vou fazer uma pesquisa mais aprofundada para confirmar se isso é fake news ou não. Mas, se tratando de politicagem, seja brasileira, seja norte-americana, eu não duvido de mais nada. E agora, Joe Biden pode ter que enfrentar aí uma nova doença, uma variante, falando de variante, que hoje, hoje, toda hora aparece uma variante, justamente agora aparece uma nova variante mais contagiosa do vírus HIV. Os pesquisadores holandeses descobriram uma nova variante muito mais perigosa do vírus. Ela foi batizada com o nome VB, e essa variante já foi detectada ao menos em 109 indivíduos. E, de acordo com os dados, a VB é especialmente agressiva porque ela destrói os linfócitos CD4, que é um tipo de glóbulo branco que protege as pessoas das infecções. Sem nenhum tratamento, a doença de uma pessoa que contraiu essa variante poderia atingir uma fase muito avançada de acordo com os critérios da OMS em cerca de 9 meses, comparado a 36 meses de infecção da variante mais comum. Uma das possibilidades levantadas pela comunidade científica para o surgimento dessa variante está ligada à própria terapia antirretroviral, que poderá favorecer o aparecimento de novas mutações e toda hora aparecendo uma mutação. E o HIV decidiu agora, sofreu justamente nessa pandemia de Covid-19, com esse assunto de variante em alta, justamente agora, o HIV que está aí fazendo a sua festinha desde o final da década de 70, nos anos 80, agora... Olha bem como é que está essa história, gente. A equipe responsável pelo estudo, que inclusive foi publicada na revista Science, calcula que a variante surgiu em Amsterdã nos anos 90, antes da popularização dos tratamentos mais eficazes. Ou seja, a variante surgiu nos anos 90 e justamente agora, na pandemia da Covid-19, com essa situação de variante, variante A, variante B, ômico, delta, gama, e é justamente agora que eles descobriram essa variante mais perigosa do HIV. Eu não sei, sabe, gente? Eu não duvido de mais nada. Se você achar que deve, deve se inscrever, ativar o sininho, deixa o like aí. Um abraço.